Hoje visitamos também o Festival Tascas no Cais. Alguns restaurantes estão a recuperar a tradição taberneira portuguesa até ao próximo dia 20 deste mês. Boa noite, Armando Seixas Ferreira. Muita gente neste início da última semana do evento. Boa noite, muita gente sem dúvida. Agora, claro, está na última hora da noite menos clientes, mas que vieram aqui para provar estas iguarias de 5 restaurantes de Lisboa. Falo aqui com o chefe Arthur Folgado. Muito boa noite. Qual foi o prato que saiu mais esta noite? Talvez a saladinha de polvo. A saladinha de polvo, entra também aqui o nosso vegetaliano, que é um caviar de brinjela com umas tostinhas. A empada de rabo boi também é um dos pratos que também sai muito, não é? Também teve muito em voga. E o escabejo de coelho, que é sobre uma tostinha de pão frito, que é muito, muito bom. Temos também qualquer das nossas iguarias, que são feitas com o pão que nós produzimos mesmo na cantina, que é feito em forno de lenha. E, por sua vez, também temos aqui um dos nossos pratos fortes, que é a bochecha de porco ibérico, com migas de espalhos verdes. Os pratos também não são muito caros. As pessoas podem jantar aqui barato. Sim, sim, sim. Os nossos pratos principais, que é a raia frita com arroz de coentros e a bochecha, fica por oito euros. Temos umas entradinhas que ficam em oito, e a sobremesa por três, e o pão e o requeijão com azeite e orégãos. Portanto, é uma coisa muito acessível. E o objetivo também é que cada pessoa que venha prove também um bocadinho de cada restaurante, não é? Porque isso é o mais importante. Muito obrigado, chefe. O que eu posso dizer é que o requeijão estava muito bom, provei, e estava ótimo. Também gostei muito da sobremesa. Uma tarte maravilhosa, que é também um dos privilégios da profissão de jornalista, que é também poder provar um pouco estas iguarias. Vamos tentar falar aqui com alguns dos clientes que vieram aqui até estas tascas do cais. Mas vou falar aqui com esta senhora. Olá, muito boa noite. Já terminou a sua refeição? Já terminámos, sim. E o que é que jantou e como é que estava este prato? Olha, estava tudo muito bom. De facto, os pratos são espetaculares. Provámos vários, portanto, dividimos vários pratos, e o que lhe posso dizer é que valeu a pena esta vinda a Lisboa. São preços entre os 3, os 10 euros? É caro? Para a qualidade, eu acho que não é caro. Estão, de facto, muito bem confeccionados. Muito obrigado. E a senhora, o que é que custou mais? É difícil. Estava tudo muito bom. Eu achei que talvez um ou dois pratos fossem caros para a qualidade. Quantidade. Quer dizer, a qualidade era boa. Foi um bocado caro pela quantidade. Mas, de facto, era muito excelentemente cozinhado. Eu recomendo. Eu recordo que aqui também temos a oportunidade de assistir, às vezes, à confeção do próprio prato. A Raquel, que faz parte aqui da organização destas tascas locais, é esse também o elemento que querem trazer aqui às pessoas, é que elas possam assistir a como é que se fazem estes pratos. Essa é a ideia. Nós vamos estar aqui até ao dia 20 de julho. Temos ali um palco onde vão estar chefes mediáticos, principalmente durante o fim de semana, a fazer a recriação de alguns petiscos. Temos também aqui cinco restaurantes, que no fundo a ideia é recuperar os petiscos tradicionais que se comiam nas tascas. Temos alguns deles com chefes mediáticos que estão a fazer uma interpretação mais contemporânea. Mas a ideia, essencialmente, é essa. É que as pessoas possam vir aqui, provar os petiscos tradicionais e os mais contemporâneos e ver como é que se podem os fazer. Qual é que tem sido aqui a afluência? Mais portugueses ou mais turistas? Temos tido muitos portugueses, principalmente durante o jantar, mas também muitos turistas. Isto tem aqui um cenário magnífico sobre a cidade de Lisboa, com o rio mesmo aqui. Portanto, temos tido uma enorme afluência de turistas. Muito obrigado, Raquel. É então este cenário aqui com vista privilegiada para o rio Tejo, que pode desfrutar até domingo. Se ainda não tem programa para hoje, tem uma hora para dar um salto aqui até ao Cais de Sodré e provar todas estas iguarias a fazer lembrar as tascas dos outros trempos. Se não tiver tempo hoje, ainda tem até dia 20, para visitar a tradição taberneira portuguesa, mostrada aqui pelo Armando Seixas Ferreira neste direto.